Mudou galera, mudou, o Thiago Carpini não resiste e muda o time do São Paulo aí pro 3-5-2, hein? Será que isso aí é coisa mesmo do Thiago Carpini ou coisa lá do Muricy Ramalho, hein galera? É, a galera aí tá alvorossada aí nas redes sociais, já deixa aquela sua mensagem também, o que você acha aí agora dessa mudança aí, indo o São Paulo jogar no 3-5-2, deixa aí nos comentários o que você acha também, tá? Caleri deve ir pro jogo, o André Silva retorna pro banco de reserva e o Elito, hein? É, o tão criticado o Elito não vai jogar, o Elito vai pro banco e o Ala deve ser o Michel Araújo. Vamos falar disso aqui e muito mais, beleza? Seja muito bem-vindo, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações, compartilha aqui esse vídeo pra ajudar no crescimento do canal aqui do Big Tricolor Vídeos, beleza galera? E o Zubeldia, hein? Zubeldia, será que chega realmente no São Paulo? Pois é, hoje é o dia D, jogo da decisão aí pro Thiago Carpini. A gente lembra muito esse cenário, lembra muito a demissão do Rogério Senna, a pressão também que o Rogério Senna passou ali no final da sua trajetória no São Paulo. E hoje lembra muito esse momento que o Thiago Carpini tá vivendo no comando do São Paulo, não só pelos resultados que não estão vindo, galera, mas também pelo futebol jogado, né? O São Paulo não vem jogando bem, isso é fato com o Thiago Carpini. Quem defende o Thiago Carpini, né, entende que o treinador, ele precisa de mais tempo, né, pra que ele mostre o serviço, pra que ele possa evoluir. Quero saber a sua opinião, o que você acha do Thiago Carpini na continuidade do trabalho dele no São Paulo. Agora, o São Paulo tá de olho no mercado pra ficar atrás de treinador, certo? Quem que tá livre no mercado? Zubeldia, Luiz Zubeldia, exatamente ele aí, que inclusive antes do Thiago Carpini, né, era cogitado, era até o favorito do Júlio Casares. Mas há quem diga lá nos bastidores do São Paulo que o Zubeldia era e continua sendo o favorito do Casares, do Júlio Casares, presidente do São Paulo. Acontece que é o seguinte, a gente ouviu nos bastidores também, galera, ah, mas o Muricy não gosta de estrangeiro. O Muricy, ele quer a permanência do Carpini, ele não gosta de treinador estrangeiro. Ora, se realmente isso acontecer, galera, e os jogadores? E um monte de jogadores estrangeiros que tem no São Paulo? O São Paulo é um time que tem muitos estrangeiros, já perdi a conta, acho que são nove ou dez, só você pegar aí, o São Paulo tem Michel Araújo, o São Paulo tem Bobadilla, Rames Rodrigues, o Ferraresi, Arboleda, Galopo, Alan Franco, o Ibali, entre outros aí. Eu posso ter esquecido um ou outro aqui, deixei nos comentários também. Caleri, né, nem se fala, falei o Galopo. Então são muitos jogadores estrangeiros que trabalham ali com a comissão técnica, que trabalham com o Muricy Ramalho, são muitos jogadores estrangeiros. E qual que é a diferença? Por que não podemos ter um treinador estrangeiro? Isso começa a cair por terra quando o Muricy, inclusive, ele fala aí que vai cumprir o contrato dele no São Paulo, que ele vai cumprir o contrato, ele tem contrato até o final dessa gestão do Júlio Casares, até o final de 2026, né, foi renovado agora, 24, 25, 26, e ele vai cumprir. Então, meu amigo, o Muricy é aquela coisa, né, a gente às vezes critica, muitas vezes as pessoas falam muitas coisas que não sabem o que está acontecendo lá dentro do São Paulo, mas o cara, ele é pró-São Paulo, ele é um cara muito São Paulino, ele quer o bem do São Paulo, penso assim, e ele, eu penso da seguinte forma, o Carpini vai embora? O Muricy vai falar o quê? Pô, tentei, né, eu tentei de segurar, não deu, o time não funcionou, mas a gente precisa trocar. A conversa, galera, se não der certo, nada do que aconteceu hoje, no jogo aí contra o Cobressal, vai ser essa. Tchau, o Carpini e o São Paulo vai ter que ir atrás de um outro treinador. E quem é o treinador, a grande escolha da diretoria, segundo, né, está circulando por aí, galera, segundo a gente está sabendo também, algumas fontes dizem que é o Zubeldia, Luiz Zubeldia aí, deve ser o treinador do São Paulo com a caída do Carpini. Nós fizemos uma live no canal do Big Tricolor, o meu canal principal, que é o Big Tricolor, com o Iucinho. Iucinho, inclusive, ali, ele foi muito feliz na fala que ele disse, ó, o Carpini precisa ganhar todas para ele continuar. Não importa se jogar mal, se jogar bem, ele vai ter que ganhar. Qualquer resultado ruim, a diretoria torcida vai pressionar, continuar pressionando para trocar o Carpini. Qual que é o cenário para o Carpini ganhar? Para o Carpini continuar? Só ganhar, só ganhando, não importa como. Então, exatamente isso. E detalhe, galera, não ter nenhum treinador bom disponível no mercado para que o São Paulo olhe e fale, ó, vamos trocar porque tem um disponível. Só que hoje tem o Zubeldia disponível. Então, para mim, já tem essa sombra aí em cima do Thiago Carpini, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acham também. Galera, vamos falar aqui dessa mudança do Michel Araújo pelo Wellington. O que você acha? O São Paulo deve ir em um 3-5-2. Vou colocar na tela para vocês aqui, ó. Tá aí, galera, ó. O São Paulo deve ir com essa escalação. Diego Costa, Arboleda e Ferraresi. Pablo Maia e o insaível Alisson ali no meio. Igor Vinicius na ala direita. Michel Araújo na ala esquerda. Rames Rodrigues centralizado. Caleri e Luciano, tá? O Caleri deve estar voltando aí. O Caleri ficando apto a jogar. E com isso, o André Silva volta a ficar à disposição no banco de reserva. Inclusive, no banco de reserva, a gente tem a volta também do Rodrigo Nestor, que está recuperado. Vai ficar à disposição aí também para esse jogo aí do São Paulo. Você gosta desse 3-5-2? Deixa nos comentários. O Michel Araújo... A gente sabe que assim, né? O Michel Araújo... A gente coloca três zagueiros. O Carpini coloca lá três zagueiros. Então, tá colocando mais qualidade ofensiva. Que penso eu, que é o cara que deve jogar mais na ala pelo meio ali, que é o Michel Araújo. Já que o Elton não tem muito essa qualidade de ala. E detalhe, o Elton não deve ficar no São Paulo. Não vai renovar o São Paulo. Eu acho que já tá buscando aí uma alternativa para a não presença do Elton já a partir do meio do ano. Aí o jogador pode assinar um pré-contrato. Se fala muito que o Internacional, os clubes interessados, agora em abril, né? Já tentaria também. Aí os clubes já tentariam levar o Elton. Será que tem a ver essa relação dele no banco de reserva? Ou será que é uma questão tática mesmo que o Carpini tá vendo que precisa qualidade também? E o Michel Araújo é esse cara. Mas se a gente olhar defensivamente também, galera, o Michel Araújo também é fraco. Ele não tem... Quando digo fraco, ele não tem esse cacuete aí de marcador. Às vezes que ele já jogou ali pelo lado esquerdo, foi um pra cima dele, dois pênaltis ali, ele está banado na marcação. Mas enfim, é uma mudança do Thiago Carpini. O Michel Araújo entrando na ala esquerda. Mantém o Ramos Rodrigues, que pra mim eu acho que merece também uma sequência. Vamos ver como que ele vai jogar. Jogando em casa. E o Ramos vai ter que ser o cara da articulação. Ele vai ter que ser o cara que chamar a responsabilidade ali junto com os volantes e municiar o ataque. Caleri e Luciano. Inclusive, aí já é um ataque de não muita movimentação, né? Já que o Luciano não tem tanta movimentação. O Caleri, a gente sabe que é aquele esforçado, sempre brigando com os zagueiros. Só que aí que falta... O que vai faltar pelas pontas, de repente, um Eric e um Ferreira, é aonde os alas aí, o Igor Vinícius e o Michel Araújo, vão ter que fazer esse triângulo ali funcionar ali, tipo com o Ramos Rodrigues. Pra quem é um pouco mais antigo, vocês lembram, né? Era Danilo, você tinha Josué e Mineiro ali com aquele esporte, mas e as alas? Nós tivemos ali Cicinho em determinado momento, outro, o Iucinho, o Júnior, Jorge Wagner, quer dizer, eram alas meias atacantes também, jogando pelas pontas. Então, funcionava muito bem. Esses alas no Trinx 3-5-2 do São Paulo, eles não têm a mesma qualidade. Talvez funcionaria melhor hoje, tá? Se o São Paulo tiver um ala de qualidade pelo lado direito, e um ala também de mais qualidade pelo lado esquerdo. E aí eu acho que vai funcionar muito bem. Tomara que dê certo esse time do São Paulo. Deixa nos comentários aí o que você acha também desse 3-5-2, tá? Deixa eu dar uma notícia aqui pra vocês, galera. Uma informação aí sobre a Libra, né? Os clubes aí comemoraram o acerto, fizeram reunião aí com a Rede Globo. Já tá tudo acertado. Agora é oficialmente assinado, eles comemoraram a partir de 2025 até 2029. Então, são cinco anos aí do acerto da Libra aí com a Rede Globo para os direitos de transmissão. Inclusive, alguns clubes, né? Entre eles, o São Paulo, já receberam 60 milhões aí de adiantamento aí, né? Cadê o dinheiro, São Paulo? Vamos contratar a lateral esquerda. Vamos contratar a lateral esquerda, que a gente tá precisando, né? O jogo é hoje, às 9h30 da noite. Vai passar na Star Plus, na ESPN e também na Rede Globo, 9h30 da noite. Então, você tem aí a opção hoje aí da TV aberta também pra você poder assistir o jogo. O Carpini pressionado. O São Paulo precisa vencer, galera. E a questão aí, a gente precisa... É lógico, eu vou torcer sempre pro São Paulo. Eu não quero que o São Paulo tenha um resultado ruim pra ser demitido o Carpini. Pra mim, o Carpini, ele já está demitido, na minha opinião. Só estão esperando a melhor oportunidade pra fazer a demissão e falar. Tá vendo? Não funcionou. Mas eu quero saber de você também. Deixa nos comentários aí o que vocês acham aí. Se o Carpini cai ou continua hoje, mesmo se o São Paulo vencer. Pra mim, depende muito de como o São Paulo vai jogar, tá, galera? Deixa aí nos comentários. Galera, o vídeo é esse aqui, né? Falando da escalação, pré-jogo. Mais à noite, às 8 horas da noite, tem pré-jogo lá no canal Big Tricolor, beleza? O canal principal Big Tricolor pré-jogo, live. A gente fazer aquela live. Também vamos fazer o pós-jogo pra gente analisar tudo sobre o São Paulo Futebol Clube dessa partida importantíssima que a gente precisa ganhar. Detalhe, é o último colocado do grupo. E olha só, o Grêmio ontem enfrentou o penúltimo colocado do... Perdão, galera. Eu falei o último colocado do grupo? Não. O Cobressal é o último colocado do Campeonato Chileno. O Achipato lá, eu acho que também é o penúltimo colocado do Campeonato deles. E olha só, o Grêmio perdeu pro Achipato. Então, São Paulo, abre o olho. Tá enfrentando o último colocado, mas abre o olho. Até porque o São Paulo jogou com times aqui do Campeonato Paulista que era de Série D, Série C, Série B, e o São Paulo sofreu demais. Então, assim, pra mim não tem nada ganho, não. Se jogar bola, tem tudo pra ganhar. Se achar que vai ganhar na camisa, meu amigo, só com o peso da camisa, é difícil ganhar. Beleza? Então, vamos abrir o olho. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, como sempre. Vamos, São Paulo.